Olá, boa tarde, bom dia pra você que acompanha o portal SB Notícias, estou agora aqui na rua João Lino, né, ver aqui a arte de rua, né, falar com um colombiano, né, e mostrar também os trabalhos desafio deles, né, cada um tem a sua cultura, tem o seu destudo, mas arte de rua, né, mostrar um pouco pras pessoas, né, bom dia pra vocês, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Pode falar conosco aí sobre os seus trabalhos, né? Claro que sim. E quantas horas você faz por dia isso daqui? Então, a gente, na verdade, que vem no horário da manhã, que é que tem mais fluxo de carros, né, que a galera está aí iniciando o dia, passamos umas 3, 4 horas da manhã e também voltamos de tarde, se o dia não estuvo muito bom para nós, para volver a recaudar outra grana, grana para poder comer, para poder beber que temos sede, descansar em um lugar bom, poder viajar, poder comprar brinquedos que estão a punto de estragar, e assim sobrevivimos dando um sorriso, tirando o sorriso da gente, tudo de graça, não é nada obrigatório, não tem que ser obrigado a dar uma modinha, se você não tiver um like, um me gusta, uma palavra de aliento, é muito mais que qualquer outra coisa. Legal, vou mostrar também um pouco, aliás, vocês têm, né, você não é daqui, né, você é de Colômbia, eu sou colombiano, é, e veio aqui há quanto tempo você está fazendo esse trabalho aqui? Então, no Brasil, eu conheço faz dois anos que estive aqui no Brasil, mas viajou faz cinco anos para a América Latina, aí conhecemos outros países, Colômbia, Equador, Perú, Paraguai, Bolívia, aí vinimos a conhecer uma das maiores economias que tem na América Latina, como é o Brasil, conhecer sua cultura, sua comida, bailar um pouquinho de sambinha, é, aqui, venir a nós e se enterar de lo rico que é o Brasil, de las cosas boas que tem. É isso aí, você trabalha todos os dias também, ou não? Então, antiguamente eu tinha um trampo, venia todos os dias ao final, agora eu já tenho um pouco mais de experiência, assim que vendo, não trabalho todos os dias completos, não, procuro venir um dia, dia por meio, aí para que a galera tampouco se entende com nós, sabe, porque a gente está também em outra, aí procuramos venir um dia por meio, tem cidadinhas que dá para trabalhar um fim de semana, recortar uma grana e voltar à casa e ficar um pouco mais tranquilo, tirar um treino, fazer outras coisas da vida, então não trabalhamos todos os dias, procuramos trabalhar dia por meio, ou se está muito difícil, trabalhamos todos os dias, dependendo de você ou seja o caso, sabe, tem cidades muito boas, como tem outras que não são tão boas, mas aí estamos. E como você vê, Santa Bárbara do Oeste por aceitar esse trabalho seu também, né, dar esse espaço para você, a área cultural aí. Então, um saludo para toda a gente bonita de Santa Bárbara do Oeste, nos acolheu com os braços bem abertos, e somos muito, pero estamos muito, muito, muito agradecidos com a galera que todos os dias nos vê no Sinal, nos pergunta, nos complementa na rua, sabe que a gente faz arte de rua, dá seu aporte diário para com nós, e muito legal, invito todas as pessoas a que colhem a Casa Santa Bárbara do Oeste, venham e conheçam a cultura dos barbarenses, que é muito legal, muito bacana, e vão assim encantar. Aliás, no mundo que estamos vivendo hoje, todo mundo vive estressado, né, e esse é um momento diferencial, né, até que você faz uma arte, uma criança está dentro de um carro, vai ver o bosque também, né, e como você vê essa situação, você já deparou no trânsito também, algumas pessoas com aquela depressividade assim, e de repente depara com o seu trabalho, e aí você consegue tirar um sorriso da pessoa também? Sim, então, é uma das coisas, todo mundo hoje precisa de grana, todo mundo precisa de dinheiro, porque lamentablemente nesse sistema capitalista que nós estamos vivendo, temos que ter grana, né, se não temos grana, não podemos comprar um almorço, nem uma marmita, não podemos fazer nada, assim que a gente vem aqui, se esquece um pouco dos problemas personales que nós temos, e vai com a gente a tirar um sorriso, mediante essa depressão, nós em pandemia, estivemos trampando na rua, e tirando sempre um sorriso, poniéndole também muita energia, agradecendo a galera que também tira um sorriso, né, vem a gente com seus problemas todos os dias, e tira um sorriso muito gratificante, assim não dá uma moeda, um sorriso já é uma mostra de que curtiu, e de que de pronto fez alguma diferença. Queremos dar um mensagem de que não tudo na vida é clara para nós, e para muitos de nós que fazemos arte, mas que nós fazemos de coração, e para que a gente também logre enxergar as outras coisas da vida, sabe? Como é sua arte, como é tirar um sonriso, como é tirar um bom dia para qualquer pessoa que esteja fazendo alguma coisa legal, que você agradou, que me agradeceu, e isso. Perfeito, vamos mostrar então depois aqui, né, um pouquinho da arte aí que você faz. Temos 30 segundos só, é muito bom. 30 segundos, é isso aí galera. Aqui você pode acompanhar conosco, olha. É, e deve ser muito treinamento para poder fazer isso também, né. É, é isso aí, são 30 segundos aí, rapidinho, né. Às vezes, olha lá, é com um pedinho, é um troquinho, né, parte de rua. Olha lá, pode acompanhar conosco aí, pelo portal SB Notícia, pontos diferentes da cidade, né. Olha lá, temos um trocadinho, são os trocadinhos diários que a gente nos dá, e a poquito em poquito a gente vai sumando, e é muito para nós, para poder sobrevivir. Muita gente! Muita gente! T Jade, muito obrigada! Fábio!